Na Cama com Mariano, o quadro mais famoso da televisão do Piauí, agora chique, a docezinha tá lá em Fortaleza, o Brasil todo tá vendo ela porque ela fez um link e mandou pra todo mundo. Na Cama com Mariano, o oferecimento do meu, do seu, do nosso colchão antes, que é sim, como diz o meu amigo Félix, a tecnologia do prazer. Na Cama com Mariano. Na Cama com Mariano, oferecimento, colchão homens, experimente acordar bem. Na Cama com Mariano, olha, você fica aí do outro lado, só esperando quem vai pra cama comigo hoje, até porque é indiscutivelmente o quadro mais famoso da televisão do Piauí. Mas olha, antes eu vou falar do meu, do nosso colchão ônibus, que indiscutivelmente é o melhor colchão do Brasil. Você pode ter um colchão igualzinho a esse, é só você querer. Vai numa loja de departamento, vai numa loja perto de você, na sua cidade, que você vai ter um colchão ônibus, pra você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ai que delícia. Bem, a minha cama de hoje é uma cama bem especial, bem bacana. Eu vou conversar com uma mulher que ela tem trânsito livre, todo mundo adora ela, todo mundo convida ela pra sair e ela fica escolhendo com quem ela vai pra rua. Eu costumo dizer que ela foi um grande exemplo da pandemia, porque na época da pandemia, todo mundo enclausurado, ela disse pra mim assim, Eu não, eu vou viver a minha vida. E se eu tiver que pegar a Covid eu pego, se tiver que morrer eu morro, mas não vou ficar trancada. E não ficou, não pegou e viveu plenamente como vive. Eu falo dela da famosa roxinha do Piauí. Do Cineia Machado, que alegria. Que alegria toda minha Mariana, que maravilha eu na cama com você. Tu tinha vontade de vir? Um sonho vir pra essa cama tão famosa, pra não ficar mais famosa ainda. Do Cineia, tu é minha amiga há quase 50 anos. Quase. E olha, tu nunca tinha vindo pra cama? Nunca. Já fui o Abriala, já fui jurada, mas nunca na cama. Hoje eu realizei meu sonho. Tinha vontade? Obrigada, viu, produtor Taciso. E fizeram surpresa pra mim, eu não tava sabendo. Mas olha, a do Cineia é toda roxa. Ó, as unhas pintadas de roxa, o vestido roxinho, o batom roxo, o cabelo lindo roxo também. Porque ela criou essa marca, ela tem o mundo roxo. O apartamento da do Cineia é um apartamento lindo, pequenininho, bem aconchegante. Tudo lá é roxo. Ela chama do mundo roxo. Meu mundo roxo. Por que que você resolveu se apaixonar pela cor roxa? Mariano, desde criança que eu sempre achei essa cor linda. E quando eu era casada, que eu chegava com a tapa roxa, meu marido dizia assim, aqui não entra mais nada roxo. E eu disse, por um dia que eu me separar, vai ser tudo roxo, até o sabonete. Tem gente que me chama de louca, manda ir pro psiquiatra. Mas eu tenho uma personalidade, não é? Eu acho. Assumo que gosto e sou feliz com isso. Agora tudo roxo, até calcinha roxa. Calcinha sutiã, não pode mostrar, né? Não, não pode mostrar, não. Pois tá bom. Só pra você. Só pra você, que é meu amigo e irmão. Não pode mostrar não. Mas é tudo roxo. Tudo roxo mesmo. E quando uma amiga vai passar um fim de semana comigo, que leva uma toalha outra cor, eu guardo a toalha e tiro uma do guarda-roupa lilás ou roxo. Mas é porque isso lhe dá uma alegria. Agora você sabia, Dulcine, que a cor roxa, a cor roxa ela é de uma importância muito grande, inclusive pra igreja. Pra igreja, sim. Porque ela é uma cor que quando você usa o roxo, que você tem um roxo perto de você, ele tira, ele tira todas aquelas maldades do mundo. Exatamente. Ele tira aquelas coisas que tem negatividade. Toda negatividade é batida e volta. Por isso que eu sou essa pessoa de alta estrada, alegre, divertida. Nada me abala. Não abala, não. O Siné, como é que foi? Na pandemia, todo mundo trancado, tu não tava trancado, tu ia pra praia, tu ia pra todo lugar. Não pegou e eu me preocupava, né, né? Eu me dizia, tu Siné, não pode, eu trancado dentro de casa e tu não... Ligava pra mim. Ligava. A pandemia, eu tava afastada do meu emprego e foi a época que eu mais viajei. Foi mesmo. Não, não tinha medo de nada. Era. Vim pro São Luís, Fortaleza, só no Cajueiro da Praia, eu... Eu acho que tu foi uma segunda vez. Dezenove vezes. Com uma pessoa só. Era. Pois é, viajava pra lá, curtia, botava as fotos e eu ficava impressionado. Aí eu dizia, a do Siné é a musa da pandemia. Da musa da pandemia. Ela ligava pra mim, para, mulher. Eu tenho uma amiga que mora na Espanha, ela dizia, eu tô cansada só de te ver, truando na pandemia. Cansando. Agora, do Siné, deixa eu te contar uma coisa. Você tem um astral muito bacana. Obrigada. Você tem muita gente bacana que gosta de estar perto de ti. Porque contigo é todo tempo alegria. Só alegria. Tô brincando, tô curtindo, tô sorrindo. Aí a gente brinca ali, conversa, conta uma história. Isso faz você ter amizade e você ter amizade em todas as camadas sociais. Da mais alta, a pessoa mais humilde, você é amiga e as pessoas gostam de ti. Por que é isso? Conta pra mim o que é isso. Olha, Mariana, eu nem sei lhe explicar. Só sei que já me chamaram. Na minha cidade, por exemplo, quando eu chego lá, vamos olhar ver a vereadora e aquela festa onde eu chego. Eu não sei o que. Eu não entendo. Essa é a minha alegria de viver. Esse meu astral. Trato bem todo mundo. Agora, a do Siné continua linda. A do Siné foi indiscutívelmente uma das mulheres mais lindas que eu já vi. Eu conheci a do Siné quando eu cheguei pra morar no Piauí. A do Siné tem um título de beleza. Eu me lembro que ela ganhou esse título no ginásio coberto ali do SESC. Do SESC. Você, com licença, só um minutinho. Você, Mariana, foi a primeira... Eu responsava pelo primeiro título de beleza. Eu era recepção de do Hotel Piauí. Aí foram me convidar pra representar o Hotel Piauí no concurso Miss Comerciária. Você tinha chegado, tava famoso. E eu digo, só se a produção for de Mariano Marques. E a do Siné ainda nem me conhecia direito. Nem conhecia direito. Ela só ouviu falar. E o que eu quero dizer, que eu me admiro de você, é que naquela época você já implantava cílio. Pelo menos na minha produção você implantou fio por fio, que hoje chama, agora que chegou aqui no Piauí, chamado de harmonização. Eu já fazia, 50 anos atrás. Eu tenho foto lá em casa do desfile e você já fazia. Porque a gente, eu sempre fui muito danada, eu sempre fui muito... Criativo. E como profissional da área de dia de beleza, eu sempre fui bem à frente. À frente? Muito à frente. Muito além. E aí a gente fazia isso, é mesmo do Siné. Eu fazia, eu maquiava as noivas, as debutantes, e eu implantava cílio. Aí quando eu queria que o olho dela ficasse mais puxado, eu botava só no canto os cílios, para o olho ficar com aquele olho mais sensual. Não é? Você vê, viu? Quanto Mariana é... Mas tudo isso é história que a gente tem para contar. É. Que é feliz de quem tem história com H para contar. Com H, exatamente. História com S não tem nada a ver, não. Nada a ver. É o que o povo tem por aí, né? Do Siné, conta para mim. Você foi casada, hoje você não é... Mas não vamos falar dessa parte que eu não quero. Mas eu quero falar que você hoje tem uma vida super bacana, não tem ninguém, não quer... Graças a Deus. Só quer ser feliz e estar com os amigos. A melhor cor... Olha, eu estou na melhor fase da minha vida. Eu acredito. Porque já fui nova, bonita, desfilei, tenho vários títulos de beleza. Mas eu estou na melhor fase da minha vida, chama-se liberdade. Mas tu está bonita, Do Siné. Obrigada. A pele boa, olha. A cerveja. Que me faz ficar nova e bonita. E agora aquelas verdinhas aí que não está ressaca. Ai, Do Siné, tudo existe, Do Siné. Então, a cerveja dá isso. Nossa senhora, ele fica... Renova. E olha, a Do Siné disse para mim, olha, com a pele que a Do Siné está aqui, que você está vendo, a pele viçosa. Eu sou amigo dela. A gente é amigo. Amigo e irmão, né? É amigo e irmão. E a Do Siné me jura de pé junto. E eu tenho acompanhado ela e não vejo ela com ninguém. Ela nem namorando não está. E quando a gente está com uma pele boa, sempre que está namorando. Então, é só a felicidade aqui. Meu namorando, é só a felicidade. É só a felicidade. É fazendo o que gosta e o que tem vontade. Agora, a Do Siné tem uma coisa também. Ela não dá satisfação para ninguém. Não é, Do Siné? Ninguém. Pode quem quiser falar. Mas eu vivo a minha vida. Você tem seus irmãos que lhe amam. Tenho dois irmãos. Vamos mandar um beijo para eles? Ah, um beijo para o Nonato. 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 Qual é o que tem a pousada que vai inaugurar? Ah, o Nonato Castro. Todos os dois são advogados. É, advogados. Você está com história de vaca sem batalha e agora aqui, para o final do ano, vai inaugurar a pousada. A pousada linda, né? Que você vai para a inauguração. Ah, eu não posso deixar de jeito nenhum. Inclusive, o Urbano está aqui hoje à noite. Senão o Urbano vai brigar comigo. Se eu não for. O Urbano e o Nonato. O Nonato. Só tenho dois irmãos. Aí a gente vai ficar lá de esquerda em um alto, né? É, lá em cima do rolar, a gente vê a vista linda, vê a cidade toda. Beleza. Aliás, eu tenho três irmãos, são dois de sangue e um de coração, que é você, Você, você. A gente tem quase 50 anos de amizade. Agora que a gente fala de quase 50 anos, a pessoa vai dizer, vixe, o Mariano já tem 80. Não, quando eu conheci a Dulcineu, eu só tinha cinco anos de idade. A Dulcineu é três, então nós estamos com 55, 53, tá bom, tá bom. Abafa, abafa o cara, Mariano. Olha aqui, na verdade, essa cama de hoje foi muito plazerosa, porque eu quero até mandar um beijo aqui pro meu produtor, pro Tafísio, porque ele me deu uma surpresa. É uma surpresa. Ele não me contou que ia trazer a Dulcineu, ele sabe que eu adoro a Dulcineu, a Dulcineu é minha amiga, querida. Obrigada. E ele chamou a Dulcineu sem eu saber. Porque ele faz, de vez em quando ele faz essa surpresa, porque ele gosta de fazer, até pra me dar essa satisfação legal, pra me ficar vibrando, porque a adenalina, quando eu te vi ali, minha adrenalina subiu, subiu, tá entendendo? Eu digo, porra, Dulcineu é aqui, que legal. Dulcineu, eu fico feliz de estar aqui contigo. E eu também, eu quero lhe agradecer. Eu, na verdade, não tenho que me agradecer nada, não. Nossa, a verdade. Na verdade, aqui, sabe o que que é isso aqui? É um bate-papo de amigos e irmãos, de 50 anos de amizade. Exatamente. Aqui não é nem entrevista. Não. Dulcineu, pode deitar na cama, bora deitar. Bora deitar, maravilha. Bora deitar na cama, porque tu tinha vontade de vir pra cama comigo. Aí a gente vai ficar deitado na cama. Mas eu já fui pra sua cama, né? Só vim com você. Na minha casa você deita. Bora, tem uma aqui, Mariana. Na cama com Mariana. Aí a gente fica deitado aqui, porque aqui é exatamente isso. A Dulcineu é a pessoa que é minha irmã, minha querida, eu amo. De vez em quando eu brinco com ela, não brinco? De vez em quando. Eu brinco. Eu não brigo? Briga. Eu brinco. Eu digo que não. E ela fica murcha. Murcha. Aí depois a gente ajeita, não é? Exatamente. Aí eu tenho que ficar deitado aqui com ela na cama, conversando. Isso aqui é um papo de amigo. Você já sabia que essa cama vai dar uma audiência, donada? Se Deus quiser. Todo mundo vai ouvir. Com certeza. Vai ficar olhando, vai ficar ouvindo, vai ver e vai olhar e vai dizer assim, Dulcineu. Eita, mas essa cama foi... Uma cama com o Mariano, não tinha vontade, não tinha? Um sonho. Era? Realizei. Duas telenovelas. Duas telenovelas. Propaganda. Pesta no teatro Zé de Alencar. Foi mesmo. Rapaz, eu fui tanta coisa, ainda vai ser mais ainda. E agora depois da cama com o Mariano é que eu vou me chamar pra fazer propaganda, tá vendo na televisão? Eu amei estar contigo de verdade. Eu, Rafa e Mariano, obrigada. Da cama com o Mariano, que bacana demais. Foi maravilhoso. Você é linda, maravilhosa. Sabe que eu te amo. Eu te amo também. Eu te amo. Selinho, selinho, selinho. Esse foi na cama. Na cama com o Mariano. Doeu, Dulcineu, doeu? Foi bom demais. Na cama com o Mariano. Na cama com o Mariano. Oferecimento. Colchão Homens. Experimente acordar bem. É muita energia, né, Dulcineu. Um beijo, Dulcineu. A Dulcineu tá lá em Fortaleza com a turma danada assistindo o programa. A gente deve tá aí, né, gente Saboia. Todo mundo aí. Beijo, Dulcineu. Beijo, beijo, beijo. A Dulcineu tem muita energia.